oi pessoal boa noite tudo bem com vocês eu vim aqui rapidinho agora porque eu vou bater um suco verde então eu queria deixar essa receitinha pra você tá porque pra vocês porque essa receita é maravilhosa é um suco nutritivo tem bastante fibra tá então eu não poderia deixar de fazer esse pequeno vídeo mostrar pra vocês tá daqui a pouco eu tô indo pra igreja hoje tem um ensaio na minha igreja então eu vou participar que lá a gente ensaia cântico quem estuda música que nem eu que estudo pra tocar órgão meu filho que estuda pra tocar clarinete então a gente vai no ensaio pra gente né aprender mais né tá cantando melhor na igreja tá então eu vou ensinar pra vocês rapidinho aqui esse suco pra fazer esse suco verde pessoal eu vou precisar de três folhas de couve ó três folhas de couve assim se a folha for grande igual essa você vai colocar só duas aí você vai tá rasgando tirando eu já coloquei aqui então você vai precisar de três folhas de couve um limão tá exprimido sem a semente pode ser esse limão rosa aqui eu já exprimi o meu ó eu já cortei o meu tá porque eu não ia fazer vídeo mas eu resolvi fazer esse vídeo pra ensinar pra vocês esse suco verde então vai três folhas de couve um limão rosa e uma maçã tirada a semente cortada aos pedaços com a casca tá aí você vai colocar meio copo de líquido de água no liquidificador gelado tá bom 500 ml no caso né de água gelada bater depois você acrescenta mais um pouco de água tem pessoas que preferem coar pessoal na peneirinha outros preferem tomar eles sem coar porque ele é bem nutritivo tá bom então aqui no meu liquidificador ó eu já coloquei a folha tá como eu falei pra vocês eu já exprimi um limão e já coloquei a minha folha eu rasgo assim pessoal ó eu tiro é três folha de couve tirada esse talo ó você vai fazer assim ó você vai rasgar ó assim ó ó ó tá vendo ó quando chegar aqui no final você vai tirar esse talo grosso e vai ficar só folha assim ó você vai tirar três folha dessa colocar no liquidificador as as minhas já está aqui minha mão já está higienizada lavadinhas as minhas já está aqui eu já exprimi um limão rosa e agora a gente vai picar a maçã tá vou colocar ele aqui ó e a gente vai picar a maçã rapidinho tá bom é importante pessoal é tirar a semente tá tirar a semente do limão então você escolhe não eu gosto de tirar essa tampinha aqui ó da maçã eu só tiro essa tampinha aqui da maçã olha aqui pra vocês verem ó pico no meio ela assim ó em bandas e tiro esse miolinho aqui ó tá vendo esse miolinho aqui eu tiro ele e já vou aqui no liquidificador e já pico assim ó ó tá dando pra vocês verem né ó aqui ó faço assim ó eu pico a maçã pessoal com a casca e tudo não precisa tirar a casca da maçã porque a vitamina está na casca e a couve vocês nem nem não preciso nem falar quanto a vitamina ela tem né pronto já coloquei aqui eu vou dar uma pausinha agora voltando com vocês eu já estou aqui com a minha água pessoal vou colocar água que nem eu falei pra vocês vocês podem estar colocando 500 ml de água para 3 folhas de couve uma maçã média pode ser pequena e um limão rosa tá bom e vou colocar também um copo assim ó de açúcar tá aí a gente vai bater essa mistura maravilhosa de couve maçã e limão eu costumo colocar uma folhinha de hortelã pessoal mas eu não tenho aqui no momento só na minha mãe que tem lá na horta eu não peguei mas pode colocar acrescentar uma folhinha de hortelã tá que vai ficar ó show de bola 200 mil 1000 200 mil 200 mil úter 200 mil 600 80 Prontinho Já batida Já batida essa nossa gostosura de suco, tá? Vou tirar ela daqui, ó Vou acrescentar mais um pouquinho de água Eu não vou coar, pessoal, como eu falei Quem quer, é opcional Se a pessoa quiser coar na peneirinha Pode estar passando numa peneirinha dessa aqui, ó Mas eu não vou porque a vitamina tá tudo ali Então eu não coo Então tem muitas pessoas que tomam esse suco verde sem coar Mas você pode estar coando na peneirinha se você achar que ficou muito grosso, tá? Então vou colocar na jarra Minha jarra Olha esse suco, olha Olha que maravilha de suco, ó E aqui está o nosso suco verde De três folhas de couve Um limão Uma folha de hortelã Que eu não ponhei aqui porque eu não tinha aqui no momento Tá? E uma maçã média Só tirada a semente, lavada e picada com casca Vamos ver como é que ficou? Não, vocês têm que fazer esse suco verde aí na casa de vocês, pessoal Olha, não deixa de fazer esse suco É uma maravilha Olha, ficou muito bom Muito bom mesmo É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa pequena dica Dessa pequena receitinha Desse suco verde maravilhoso Nutritivo Pra saúde, tá? E se inscreva no meu canal Deixa o seu joinha, pessoal Não deixa de deixar o seu joinha Porque o YouTube só vai reconhecer Se você compartilhar Deixar o seu joinha Comentar Tá? E se inscreva no nosso canal Que mais breve vai ter mais receitinha Maravilhosa e gostosa pra vocês Tá bom? Beijo E ficam todos com Deus E vamos, ó Tomar nosso suco E se inscreva no canal